Bom dia pessoal, mais um dia aqui na Interlagos A gente começando mais um vídeo Já amanhecemos com barulho de corrida, muito bom O pessoal tá ali, ó, o Flavinho e o Clarice Tá bem no meio, vou mostrar lá pra vocês Estão até meio que desmontando a Kombi E a gente vai mostrar pra vocês como que vai ser o dia de hoje Bora lá? A gente já tomou um cafezinho Já lavou até a louça E agora, ó, os três aqui Desmontando a Kombi atrás Estão desmontando a Kombi Ó, posso soltar aqui, ó? Não O que aconteceu? Aí Segura aqui, ó Tira a mão da frente, amor Posso soltar, posso soltar também Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Eu tive um sonho, sabe? Você tava correndo até demais Desmontando ali Porque a gente tava com uma gambiarra Pra segurar a porta E na hora de fechar A gente acabou batendo E não tirou a gambiarra E a porta do porta-mala entortou Então agora teve que desmontar Pra poder desentortar E tão tentando arrumar Três homens pra arrumar o negócio Jumar trabalha a semana inteira E vem pra cá ainda pra trabalhar Mas, pô É, mas esse serviço não é Esse serviço não é do mecânico, não é, Laércio? Não, não é Mas aqui, né? Faz de tudo Quando a gente tá no acampamento A gente faz de tudo A gente lava, passa, vizinha Conserta a calma Qualquer negócio Lava também? Passa? Que hora? Eu não vi hoje não Hoje eu não vi ainda não Eu vi lá porque A gente não tem banho Ali tá os três arrumando Aqui tá a combina As meninas vão lá dentro Trocando de roupa Loucinha lavada Aqui tá o nosso banheirinho O nosso banheiro aqui Com o porta-pote Vou até mostrar como é que tá lá dentro Deixa eu achar aqui Tá tudo arrumadinho A Air Lady só esquentando do sol, né? A Air Lady Só esquentando enquanto estamos trabalhando Tá dando certo aí, Laércio? É, certo tá dando Certo tá dando Vai entrar água de novo lá dentro? Nada Só quando chato Quando dá sol Fica despreocupado Porque não acontece Não acontece? Hoje, tipo agora Assim com esse sol Não vai entrar água? Não Não vai entrar água de fim Que bom, né? Só se chover um pouquinho mais tarde Se chover Se chover Pode ser que molhe assim Mas quando tá sol Tranquilo Tranquilinho Igual de gente Só quando chove que enche Agora a corrida dos Opala E aí, será que o Opalão Verde Tá ali correndo também? Será que veio aquele Opala top Que a gente viu, hein? Vamos ver se ele vai estar aí também correndo Pô, Opala do Laércio Cheio de Opalão correndo ali, hein? Top Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo O Puma, vem, vindo Olha, o Puma, vai passar Olha, vai passar Será que esse aqui é aquele que a gente viu ontem? Será? Será? Laércio! Laércio é o seu, aquele? Não, se você for peter antigo, você vai achar a diferença. E eu queria para quem assistiu o vídeo, falar qual é a diferença desse que a gente vai mostrar agora e do meu. Tem duas coisas que tem diferente aí nesse carro. Tem duas coisas que tem aqui. 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 Vai ter uma largada daqui a pouco, os carros já estão se organizando para mais uma largada. Agora eles estão se organizando para sair na corrida. Todos se organizando, preparando os carros, os pilotos. Que daqui a pouco já estão se organizando para mais uma largada. E daqui a pouco já vai sair. É tudo super rápido. E aí? 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 Vamos arrumando aqui E gente, quase todo mundo já foi embora Agora é só a gente mesmo Todo mundo já ia embora Tem alguns carrinhos aqui Correndo ainda, carro normal Que provavelmente pagou pra correr ali E ali onde estava os motorhome Aqui tudo vazio já Até quarta né, sábado Sábado eu vou lá Hora de ir embora Tá pegando? Tá cheirando de azulina Hora de ir embora Triste a hora de ir embora né Tava tão bom né Ela não quer ir embora Ô Gil, pisa no acelerador ou não pisa? Pisa até o final Pisa tudo Pisa e segura Pisa e segura É tempo que eu não afogava Não, é afogava Vou pegar Aí Nos despedindo de Interlagos Só tem esse restinho aqui agora E é com essa imagem Que a gente vai dar Tchau pra vocês Viu? Curta aí se você gostou Compartilha com a galera aí Que gosta desse tipo de coisa E um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Dominga Olha a 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 Dominga Ela tá fazendo um charme Tá fazendo um charme Olha a Dominga